Hoje nós estamos aqui fazendo uma atividade, dando carinho, uma atenção para as nossas mães, as idosas e as mães das pessoas com deficiência. A CEPED, através da Prefeitura, acolhe nós sempre muito, muito bem. Isso é muito importante para a inclusão. É mais um evento, já teve outros eventos, eu acho isso muito importante para todas nós, relacionarmos um com o outro, é inclusão para todas nós. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível.